Aromático Aromático Aromatizante Aromatizador Cheiro de amor Arena aromada Banho de cheiro Amar lavada Arena aromada Banho de cheiro Amar lavada Qual é o boi que te perfuma de amor? É o meu boi garantido Lá da baixa do meu São José querido Onde o fluido positivo tá no ar Onde a morena é mais bonita e mais cheirosa É o meu boi garantido A primavera fez o campo mais florido Pra nossa bela mergulhar e se banhar Aromático Aromatizante Aromatizador Cheiro de amor Arena aromada Banho de cheiro Amar lavada Arena aromada Banho de cheiro Amar lavada Qual é o boi que te perfuma de amor? É o meu boi garantido Lá da baixa do meu São José querido Onde o fluido positivo tá no ar Onde a morena é mais bonita e mais cheirosa É o meu boi garantido A primavera fez o campo mais florido Pra nossa bela mergulhar e se banhar Aromático Aromatizante Aromático Aromatizante Aromático Aromatizante Aromático Aromatizante Aromático Aromatizante 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 Aromático Aromatizante Aromatizante Aromático Aromatizante 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 Obrigado.